Música Suspeitos de comandarem o tráfico de drogas no São José foram presos ontem à noite. Com essa dupla, a polícia apreendeu armas e drogas. William Rogério Moraes do Nascimento, de 24 anos, o Fala Fina, e Samuel Alves de Andrade, de 20, o Samuelzinho, foram presos, na noite desta quarta-feira, suspeitos de comandar o tráfico de drogas no bairro São José, na zona leste de Manaus. Os policiais militares da Força Tática chegaram até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. A informação dava conta de que a dupla estaria armada em um estabelecimento comercial. Ao chegar no local informado, além das armas, os militares também encontraram com os suspeitos muito dinheiro. Junto com os suspeitos, foram encontrados uma pistola, uma outra arma, um revólver calibre .38. E na averiguação do estabelecimento comercial, foi encontrado também uma bolsa onde tinha entorpecente, uma continha em dinheiro e espécie, e uma outra arma também no interior dessa bolsa. Só em dinheiro foram R$ 4.850. A dupla já tinha antecedentes por tráfico de drogas e homicídio, e estava comandado de prisão em aberto. Os criminosos foram indiciados novamente por tráfico, e agora também por porte ilegal de arma de fogo. Estratégias de combate à violência doméstica foram debatidas durante o Encontro Nacional do Ministério Público, aqui na capital. Manaus registrou 25,3 mil casos de violências domésticas no ano passado. A maioria teve mulheres como vítimas. Elas responderam por 96,9% dos casos levados aos distritos integrados de polícia civil. Foram mais de 24 mil queixas entre situações de lesão corporal, difamação, violação domiciliar e outros tipos de ocorrência. A violência doméstica é algo que nos preocupa cotidianamente, e faz parte da nossa rotina diária, esse trabalho de combate a essa modalidade de violência contra a mulher. A importância também de fazer um trabalho com os homens, reeducar esse pensamento machista, para que ele possa respeitar, não apenas a sua companheira, mas a sua ex-companheira, mas todas as mulheres da nossa sociedade. Segundo o vice-governador, a instalação da Casa da Mulher Brasileira para dar assistência às vítimas no Estado, está prevista para o próximo ano. Tanto é que a nossa secretária de Justiça e Cidadania vem trabalhando de uma forma extremamente contundente no governo federal, para que se possa trazer para cá, para o Amazonas, a Casa da Mulher Brasileira. Algo que conta com o apoio de toda a nossa bancada federal, e se pode tornar realidade já no ano seguinte. O evento segue até amanhã, com palestras na sede do Ministério Público Estadual. A participação é gratuita. Já em Tefé, no interior do Estado, um seminário discute o combate ao trabalho infantil e também a exploração sexual de crianças e adolescentes. O seminário acontece no auditório do CETAM. Reúne servidores públicos e autoridades do município. A nossa intenção é levar essa mensagem para todo o interior do Estado do Amazonas. Hoje estamos iniciando aqui em Tefé. Sabemos que existe esse problema de exploração sexual no nosso interior do Amazonas. Muitas vezes alguns encaram como cultura. E não pode ser assim. Os conselheiros tutelares que também têm uma ação nesse sentido. As secretarias de assistência social também. Eu quero crer que nós vivemos numa sociedade de pessoas comprometidas com essa mensagem de combater qualquer espécie de trabalho infantil. Entre os participantes do seminário está Cinei Leocádio. Ele é conselheiro tutelar de Tefé e destaca a importância do órgão no evento. Uma palestra bem com temas abrangentes quanto ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Casos que foram fatos e reportagens dentro do município. Hoje serão tratados dentro desse grande seminário que é de grande importância. O tráfico de pessoas tem se tornado comum no Estado do Amazonas. E o seminário tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para debater o assunto com as redes de proteção. A importância é muito grande porque a gente tem a possibilidade de conversar junto com os atores da rede de proteção a respeito de temas importantes como é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Especificamente o tráfico de pessoas na região amazônica é uma circunstância muito presente que passa como sendo comum para a maioria da população. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado de identificar o tráfico de pessoas, em especial de crianças e adolescentes, como uma grave violação de direitos humanos e como um crime. É muito comum e frequente nós aceitarmos que meninas e adolescentes, crianças e adolescentes, vão para outro município para uma situação de trabalho, para trabalhar como doméstica, quando na realidade essas meninas estão numa situação de tráfico. É muito comum a gente aceitar que meninas tentem a sorte em Manaus, na capital, ou em outros municípios maiores. Infelizmente no Brasil nós não temos uma central de dados que permita falar qual é o índice de casos. Mas nós temos notícias de vários casos, inclusive recente. Agora eu acho que até dia 10 de outubro foram pegos no aeroporto de Manaus três meninas que seriam mandadas para São Paulo, três amazonenses, uma era de Iranduba e duas de Manaus mesmo, que seriam mandadas para São Paulo para uma casa de prostituição. Então o tráfico de pessoas é uma situação presente assim aqui no nosso estado, mas a gente não tem como quantificar, infelizmente. Olha só essa história. É um caso de tentativa de feminicídio que ocorreu no interior do estado. Etie Emerson de Souza Moura, de 31 anos, conhecido como Tourinho, foi preso nesta segunda-feira, acusado de tentar matar a própria esposa em um comércio da família lá no município de Itacoatiara. O caso é impressionante. No dia 27 de outubro, ele conversava com uma pessoa e a mulher estava do outro lado do balcão. Repentinamente, ele puxa uma arma, dispara cinco vezes contra ela, é isso mesmo, cinco vezes, mas a arma falha seguidamente. Uma mulher percebe e segura o homem que se desequilibra. Isso exatamente no momento em que um tiro é disparado. A esposa escapou milagrosamente e entregou este vídeo à polícia. Alunos da escola estadual Helena Araújo, na Zona Sul, aqui da capital, conquistaram o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ao todo, 53 medalhas. As crianças tinham que tirar nota acima de 9,2. Quem tirou 10, ganhou medalha de ouro. E não foram poucas, não. 31 medalhas de ouro, 15 de prata e 7 de bronze. A prova foi meio difícil, mas como a gente teve preparamentos, não foi muito difícil. E aí ficou feliz com o resultado, né? Fiquei muito feliz, como a minha família também ficou. Todas as turmas participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que envolveu questões de matemática e ciências. Depois dessa, a Heloísa está confiante para realizar outras provas. O ensino dessa escola aqui é muito bom. Principalmente porque a criança passa o dia todo num ambiente escolar que a criança aprende muito. E a família ficou feliz com o resultado? Minha família ficou muito feliz por essa conquista. E você esperava ganhar uma medalha de ouro? Sim, mais ou menos. Agora está confiante para outras provas? Sim, estou muito confiante. Nesta escola na zona sul de Manaus, as crianças são preparadas desde o início do ano letivo. A escola prepara os alunos desde o início do ano letivo. Prepara eles para simulados, para as avaliações da Prova Brasil, e o Sadeã, que acontece, o Sadeã é da rede estadual. E a Prova Brasil já é do MEC, né? É uma prova de avaliação do MEC. E a escola prepara através de simulados as crianças. Do primeiro ao quinto ano, eles fazem simulados. Ana Paula, que está no quinto ano, diz que ama estudar. O sonho dela é ser médica. Esperava receber essa medalha, porque eu estudo bastante em casa, minha professora me prepara nas aulas que ela passa, eu me esforço bastante. E aí tirou uma boa nota? Sim. E a família ficou feliz? Muito feliz. O resultado alegrou os alunos, os professores e os pais das crianças. Jaqueline diz que está muito orgulhosa do filho. Um orgulho muito grande que eu tenho dele. Ele nunca me deu dor de cabeça na escola, ele sempre foi um menino, desde pequeno, sempre ali procurando estudar, querendo saber o que é isso, o que é aquilo, tirando as dúvidas dele, entendeu? Ele sempre foi assim, desde pequeno, Leonardo. É um orgulho. Ficou feliz, então, pelo resultado? Sim, muito feliz. Eu até vim aqui receber a medalha por ele, não foi, meu filho? Eu que tenho essa iniciativa, só que meus pais me ajudam muito também, sempre a me esforçar, quando tem alguma Olimpíada, quando tem alguma tarefa ou trabalho para casa. A escola estadual tem pontuação de 7,8 no MEC, na avaliação da Prova Brasil, e 7,7 no SADEAM, Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas. E vislumbram uma pontuação ainda melhor para os próximos anos. Estamos no pódio, como diz assim, de primeiro ao quinto ano, e esperamos atingir a nova meta também, né? E vamos rezar e pedir que aconteça. O lema dessa criançada é estudar e trazer bons resultados na educação. E começam hoje as inscrições para o Bolsa Universidade. Ao todo, 5 mil vagas são ofertadas aí no edital do processo seletivo 2020 do programa. As inscrições começam às 10 horas da manhã, e começam até às 11 horas da noite, até do próximo 1º de dezembro, perdão, mês que vem, pelo endereço que aparece aí na sua tela. O edital completo está disponível no site. São oferecidas bolsas integrais, na verdade, 17.500 vagas, com várias porcentagens aí de desconto para alunos que pretendem aí ingressar na universidade. Então aí, uma boa oportunidade para você que quer ingressar na universidade, corre, faz a sua inscrição, que ela vai até o dia 1º de dezembro. E nesse domingo, terminam as inscrições para o processo seletivo 2020 da Fundação Matias Maquilini, que é a ex-Fundação NOC. A gente vai a mais informações com o repórter Luiz Rodrigues, na tela dos 6 horas. Exatamente. Nós estamos hoje aqui na Fundação Matias Maquilini, aqui no Distrito Industrial de Manaus, para falar sobre um assunto sério. A gente sabe que filho é coisa séria e é claro que o pai sempre tem o maior cuidado para dar um futuro para o seu filho. E é exatamente aqui na Fundação Maquilini que é oferecido uma das melhores estruturas para educação de adolescentes e jovens que já estão entrando no ensino médio. Aqui eles trabalham de forma de tempo integral, só que o processo seletivo está finalizando agora neste domingo. A gente vai conversar aqui com a gestora, que é a dona Nancy, a professora Nancy. Professora, como é que a pessoa faz para tentar se inscrever e não perder essa oportunidade, não é isso? É só acessar o nosso site, fundaçãomatiasmaquilini.org.br, e preencher o formulário e paga uma pequena taxa de R$ 25,00 para inscrição. É a única taxa que o pai ou o filho vai pagar para entrar aqui na Fundação, não é? Isso. Os alunos que vêm das escolas públicas estudaram o ensino fundamental 2 em escola pública e a renda da família é inferior a R$ 4.000,00, é a única taxa que vai pagar e vai ter direito ao uniforme, material didático e alimentação na escola. Agora fala um pouco para a gente, professora, qual é o diferencial da Fundação Maquilini? É claro que já de longe a gente percebe que é uma grande estrutura, não é? Que é oferecida para os alunos, para os estudantes, mas qual é o diferencial dentro de cada uma dessas salas aqui? Eu acredito que é o cuidado e apoio que a gente trabalha com o aluno, a formação humanística que a gente trabalha aqui com eles, né? A formação deles como cidadão. E a excelência dos conteúdos que são ministrados com os nossos professores. Então, esse conjunto de atenção que a gente dá para o aluno faz o diferencial da Fundação. É importante frisar também que os estudantes, quando eles vêm estudar aqui na Fundação, eles já saem também com o ensino técnico, não é? E quais são as disciplinas técnicas que são oferecidas aqui? Os cursos são informática, mecatrônica e eletrônica. Então, eles, além de concluir o ensino médio, eles já saem com uma formação técnica, caso queiram ingressar no mercado. Então, olha só, uma bela oportunidade para você, pai, inscrever seu filho nesse processo seletivo ou até mesmo o filho mostrar para o pai que tem uma oportunidade grande aí que está aberta para você, estudante. Agora, professora, diz um pouco para a gente, quando é que acontece o processo seletivo e qual o horário, qual a duração também dessas provas? A prova ocorre dia 1º de dezembro, ela é pela manhã, é de 7h30 a meio-dia o horário de prova. As matérias cobradas são língua portuguesa, matemática e língua inglesa. Agora, para você, estudante, que ficou triste com a informação, já que você acha que no estudo de colégio público não tem essa oportunidade, tem também uma cota para pessoas que possam pagar aqui e estudar aqui particularmente também, não é isso? É, dentro do nosso processo seletivo, 10% das vagas são oferecidas para quem vem de escola particular ou a renda da família é superior a 4 mil reais. Então é isso, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas suas informações. Lá em Presidente Figueiredo, no interior do estado, alunos da Rede Municipal de Ensino conquistaram o primeiro lugar na 13ª amostra de foguetes. É claro que eles foram muito bem recebidos, recebidos com festa na escola do município. Os alunos do nono ano desta escola municipal foram premiados na 13ª amostra brasileira de foguetes com lançamentos disputados no Rio de Janeiro. Foi uma equipe que acreditou desde o início. Nós nos preparamos para uns treinamentos, certo? Na parte científica, né? Porque trata-se de uma experiência com foguetes de garrafa PET, o qual, sendo que o nosso combustível utilizado é bicarbonato de sódio com vinagre, e nós conseguimos alcançar o terceiro maior índice de campeões lá na jornada. Eles foram recebidos pelos colegas e percorreram as principais ruas Presidente Figueiredo em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Teve, né? Porque é a primeira vez, mas foi legal. Tivemos uma boa experiência. Os alunos mostraram com orgulho o troféu que veio na bagagem. É, mas não foi fácil concorrer com outros 26 estados e levar o primeiro lugar. Uma coisa de muito conhecimento. E nessa experiência, eu sei que a gente nunca deve desistir de estudar, dos nossos estudos. É a coisa mais importante, foi o que eu aprendi nessa viagem. Esta é a segunda vez que a escola participa da Mostra Brasileira de Foguetes. Em 2016, ficou em segundo lugar. E este ano, levaram o primeiro. Sexta-feira é feriado, o feriado da Proclamação da República. Já amanhã, e muita gente já com planos para o final de semana. Vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso, que conta para a gente como é que está o movimento lá na rodoviária. Hein, Bárbara? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. É isso mesmo. Todo mundo aí contando os minutos para poder curtir esse feriado. Que emenda aí no final de semana, né? Os destinos mais procurados aqui na rodoviária são justamente Presidente Figueiredo, Manacapuru, Rio Preto da Eva. E os valores das passagens estão variados aí entre R$ 25 e R$ 80. Então, aí para quem está querendo curtir esse feriado fora de Manaus, é uma boa oportunidade de vir para a rodoviária já comprar a sua passagem. A ARSAN, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, vai começar uma operação de fiscalização intensiva por conta desse feriado, né? Por conta aí da quantidade de pessoas que devem sair. Eles acreditam que milhares de pessoas saiam da capital para curtir esse feriado em algum município do interior do Amazonas. E por isso eles fazem essa fiscalização dos transportes rodoviários intermunicipais, né? Para poder garantir a segurança desses passageiros. E essa fiscalização começa hoje à noite e termina apenas no domingo. Essa já é, inclusive, Mariana, a 11ª operação de fiscalização realizada somente neste ano, que já resultou aí em mais de 16 mil veículos fiscalizados, garantindo a segurança de aproximadamente 240 mil passageiros com o apoio dos demais órgãos de trânsito do Amazonas. Inclusive, Mariana, a gente vai acompanhar, né? Para você que está assistindo em casa, fique ligado porque a gente vai acompanhar uma entrevista com o Detran para poder dar aí algumas dicas, inclusive, para as pessoas que pretendem viajar, pretendem pegar a estrada com o seu carro particular e também aí alguma dessas alternativas, né? Ou aquele táxi ou o ônibus rodoviário. E também, daqui a pouquinho, vou dar algumas dicas para o cuidado com os carros para poder pegar a estrada. Volto com você. Obrigada, Bárbara. A movimentação já é intensa na rodoviária, viu? Você vai ver a seguir, motorista de aplicativo corre risco de morte depois de ter sido baleado na cabeça durante assalto na Zona Norte. A gente volta já já.